Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibusto, do canal Siquetão. Uma figura da direita brasileira de que eu nunca gostei foi esse Newman. As duas coisas que ele trouxe para o debate público da direita brasileira são duas coisas que não têm importância. Que é esse negócio de psyops, que eu acho uma grande bobagem, na maioria dos casos, e esse negócio de programação preditiva, que é outra coisa que eu acho também grande. Existe em alguns casos, mas em regra o que existe é o contrário, a influência literária. Que ele não entende. Aí ele piorou dizendo o seguinte, que a filosofia grega é uma coisa que deve ser desconsiderada, ou que seria algo repugnante, algo degenerado. Ele usa palavras muito fortes porque Sócrates estaria de fato corrompendo a juventude. sócrates, sócrates e Platão teriam uma doutrina esotérica. Platão até tem uma doutrina esotérica, cujo conteúdo é desconhecido, mas... Qual é a doutrina esotérica de Sócrates? Você não encontra nada a respeito disso nos diálogos de Platão. Doutrina, não é nem doutrina, é uma agenda esotérica. Isso não está nos diálogos de Platão. Não está na doxografia de Aristóteles. Não está nos Socráticos Menores. Não está nas vidas de Diogenes Laécio. De onde ele tirou isso? Uma agenda esotérica que não é o de Sócrates. Como? Que agenda? Aí ele ainda diz que a filosofia foi o que criou o declínio da Grécia. Não! Não! A filosofia nasce depois de a Grécia estar em um momento de declínio. Como dizia o Hegel, a filosofia alça o seu voo no crepúsculo. Por exemplo, os pré-socráticos começam a fazer a filosofia quando, na região da Jônia, depois de ela ter sido invadida pelo Império da Pérsia. E muitos deles viajaram pelo Oriente exatamente pela infraestrutura do Império da Pérsia. E a Grécia foi devastada por duas guerras que ninguém sabe, ninguém conhece. O Carlos Heitor Coni dizia que são ótimos exemplos de fato histórico para você colocar em um texto para afetar a erudição porque ninguém sabe o que são. As guerras médicas, que é a guerra dos gregos contra os persas, e a guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e os aliados de Atenas contra Esparta e os aliados de Esparta, ou Lacedamunia, que é o nome grego de Esparta. E Atenas foi completamente obliterada na guerra do Peloponeso. Obliterada não em termos físicos, mas em termos de poderio. E foi imposto o regime dos 30 tiranos. Sócrates, ele foi morto, em parte, por supostamente ter apoiado os 30 tiranos. Uma das razões. Esse é o clima de decadência que você tinha na Grécia da época. Ou seja, a filosofia nasce depois de um momento de declínio. E ele ainda vai além em dizer que a razão, a doutrina esotérica de Platão e de Sócrates é acabá-la. E que isso deve ser evitado. Por quê? Porque ele viu isso aí em uns intelectuais judeus. Porque ele viu, certo? Em intelectuais judeus da Renascença, eles discutindo em si naquela discussão de lendas esotéricas talmúdicas e cabalistas que Platão poderia ter sido influenciado pela cabala ou sócrates discípulos de cabalistas. Certo? Que eu vou dizer qual é, inclusive, a fonte dele. com isso aí. Isso aí é a coisa que ele viu no Joseph Hoffman III. Ele viu isso aí no Joseph Hoffman III. Que é um intelectual que, ao meu ver, certo? É um intelectual alt-right americano de que eu nunca gostei. Gostei. Certo? Não vê. Eu acho que isso que ele fala sobre neoplatonismo, etc., é uma coisa muito pretenciosa. E que, muitas vezes, embora ele tenha cultura, ele acaba fazendo interpretações que são particularmente esdrúxulas da história intelectual. Nunca gostei desse Joseph Hoffman III, que parece ser a fonte dele, do Newman. Quanto a isso aí? Ele tirou essas referências aí dele, eu tenho certeza. É um discurso que é muito compatível com o que ele defende. Agora, isso é um sinal de um problema mais elevado. Porque esse povo do movimento católico tradicionalista, ao qual o Newman se vinculou, eles têm um ódio pelo conhecimento. Que é o ódio brasileiro pelo conhecimento. então eles usam o pecado como a justificativa para esse ódio pelo conhecimento. Vejam que é o seguinte, só no Brasil, só no Brasil, no mundo inteiro, na Europa mesmo, na Europa não, na Europa não, na Europa não muito. Mas, em regra tradicionalista, ele é escrupuloso, sim. Agora, se você for ver bem, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Ou na Europa, geralmente os escrupulos são relacionados aqui a sexo e a trabalho. Só no Brasil é que o centro desses escrupulos do catolicismo tradicionalista é a cultura e o conhecimento. Porque você tem duas diferenças aí. Em primeiro lugar, porque no exterior, os padres tradicionalistas fazem questão de publicar as suas decisões casuísticas. os padres tradicionistas do exterior fazem questão de ensinar os seus fiéis e publicar abertamente as quais são as suas decisões casuísticas. Se você for ver, o site está, é fiel sem as pesquisas dos Estados Unidos. Eu não sei se ainda tem, mas quando eu era mais envolvido com isso, tinha lá uma lista do que é que pode e o que é que não pode. É permitido a um católico entrar para os alcoólicos anônimos? Pode! Certo? Em um desses grupos, eu não sei se foi na FSSPX, tinha inclusive uma pergunta, tinha inclusive, eu acho que foi numa coisa da FSSPX do mundo anglo-saxônico, né? Tinha, eu vi inclusive, não, do mundo hispânico, perdão. Tinha inclusive a seguinte pergunta, casa de, eu ser dono de uma casa de swing, é prostituição? Tinha inclusive esse tipo de pergunta. Agora, no catolicismo tradicional, e tinha uma resposta lá, agora, no catolicismo tradicional brasileiro, existe um negócio inclusive de proibições secretas, proibições e prescrições secretas, que os padres comunicam aos fiéis e que não podem ser publicadas, que eles só explicam inclusive pessoalmente. que é uma coisa que eu não entendo o porquê disso aí. Essa é a primeira diferença. O segundo é o seguinte, a liderança do catolicismo leiga, a liderança leiga, o catolicismo tradicionalista brasileiro, tem um ódio desproporcional pelo Olavo de Carvalho. E meio que se criou nesse meio uma meta de destruir tudo que o Olavo começou. E nisso, eles querem destruir. Veja que a coisa que eles mais atacam é exatamente o programa de educação do Olavo. e isso é uma crítica muito injusta. Muito injusta. É algo que eu considero que beiro criminoso. E o Nilma, que é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum pra discutir esse assunto nem nada, cai nessa armadilha. pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.